E aí galera, todo mundo bem? Estão felizes? Ai meu cabelo, peguei um pedaço que não era pra estar aqui. Vamos lá, mais uma aula? Estão prontos? Estão aprendendo de política agora? Bom, chamar a Gabi aqui. Mais uma aulinha de hoje. Vamos ver se ela já chegou. Olá. Oi amiga. Coloquei um filtro aqui pra ficar melhor. Ai é? Ai então deixa eu colocar também um. Não, esse estourou, calma. Bonita, pra ficar gata. Será que esse fica bonito? Ai. Não, coloquei até luz, querida. Ai não, não fiquei muito não. Ah, não sei, escolhei um pra ficar gata, hein? Eu tenho um primeiro. É o quê? Meu, meu é o primeiro, assim, tipo, entrou. Esse dia eu vi um Mara que deixava um olho verde, assim, eu falei, ai caralho. Eu fico horrível com esses. Todos esses são muito coloridos e fica, assim, bizarro. Você já tem, né, meu filho? Um olho babado. Bom, vamos lá pra todo mundo. A repercussão foi Mara das nossas aulas. Achei tudo porque o povo ficou feliz de entender coisas que não entendiam. Zombaram da minha cara, mas eu não tô nem aí, gente. Não sabia mesmo, mas agora eu tô Mara. Eu tô sabendo real, várias coisas. Inclusive eu continuei aí olhando mais duas vezes nossa aula pra eu poder realmente entender. E aí quando me explicaram de outras coisas aí que tá rolando da Amazônia, eu já soube entender o que tava acontecendo. Eu achei a fala do Molon sobre os três poderes muito boa na sua live. Eu assisti quando você foi falar da MP e ele explicou de um outro jeito e por isso que é legal. Você vai vendo várias explicações e às vezes uma explicação que é clara pra mim não funciona tão bem pra você. Por isso que é importante a gente ouvir de várias fontes, porque aí fica mais fácil. É, e aí muita gente falou pra mim também que não entendia que tinha dificuldade de entender e que a nossa live ajudou e até pessoas falaram pra mim assim que estudaram em colégios caros e etc. E mesmo assim não aprenderam as coisas que a gente tava comentando aqui na live. Então eu achei importante... Eu tô posicionando aqui pra ficar. Então eu achei importante porque eu ouvi de pessoas que realmente estudaram... Porque eu falei que eu estudei em ensino público, né? E aí eu vi pessoas que mandaram mensagem pra mim falando Cara, eu estudei em escola particular. Você também? Também. Foi aprender depois. É. Aí eu também... Eu aprendi muito aqui na nossa live. Por isso que eu... Vamos continuar fazendo. Galera, hoje... Do que que a gente vai falar? Eu tô tentando eternamente ajustar aqui meu negócio. Eu não tô conseguindo. Do que que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de direita, esquerda, o que que é comunismo, o que é... Porque eu não entendo disso. Eu vejo um monte de gente falar que eu sou esquerda. Aí daqui a pouco... Meu manager tá... Brandon, I'm so sorry. I'm gonna call you. I swear to God. I'm gonna call you. You need to talk tomorrow. I have good reasons for my disappearance. Eu desapareci. Meu manager tá desesperado. Porque ele tá com um monte de coisa pra resolver e eu sumi. Tô aqui entendendo de política. Fazendo lives. É. Então, eu vejo muita gente falar pra mim que... Ah! Você é de esquerda. Você é do PT. Se eu sou de esquerda, eu gosto do PT. Se eu sou de direita, eu gosto do Bolsonaro, tem como eu ser direita e não curtir o Bolsonaro. Ou eu ser esquerda e não curtir o PT. Ou tem como eu não ser nenhum dos dois e ser alguma coisa que eu não sei que se existe. No meio ali no caminho. É. E aí tem como. Porque eu fico completamente perdida. Eu não sei o que que dá e o que que não dá. É. Eu fico perdidinha. Eu não sei o que que eu consigo fazer. Eu não consigo. O pessoal fica falando. Você é comunista. Não sei nem o que que significa. É. Eu preciso entender. No geral, as pessoas que estão falando pra você também não entendem o que isso significa. Por isso que eu falo sempre que a gente tá lidando com conceitos vazios. Lembra que eu te falei da drosófila melanogaster? Que era... Se eu chego pra você... A mosquinha da banana. Aham. Mas se eu chego pra você e falo assim. Você é uma drosófila melanogaster. Você não sabe o que que é isso. E eu não necessariamente sei também. Então, às vezes, as pessoas falam as coisas, um nominho, que elas não sabem exatamente o que significa. Mas, de repente, alguém diz pra elas que aquilo é bom ou que aquilo é ruim. E aí elas vão usar porque elas querem dizer que a sua posição é boa ou ruim. Então, é por isso que eu digo sempre que os conceitos esquerda e direita e mesmo o que que é comunismo, socialismo, liberalismo... Você travou pra mim. Eu travei. Eu vou tirar os comentários. Eu vou limpar a minha lente que o povo tava falando pra eu limpar. Pronto. E tirei os comentários. Vai. As pessoas não entendem tão bem. Então, as pessoas vão dizer pra você. Você é isso? Você é aquilo? Ou, por favor... E qual é o problema? Hoje em dia, no Brasil, a gente tá vivendo um cenário tão polarizado... Acho que você não desativou. Ah, desativou. Um cenário tão polarizado que as pessoas estão presas, muitas vezes, nos extremos. Então, eu tava conversando com a minha mãe sobre a live de hoje porque esse assunto é bem complexo. Eu vou tentar contar uma historinha pra ficar mais fácil. Mas eu tava falando com ela, até discutindo como eu abordaria o tema. E ela falou, Gabi, entre o gelo e o fogo, existe muita coisa no meio. Então, entre os extremos, você tem vários tons, né? E isso que, às vezes, a gente perde um pouco no debate polarizado. Tem um artigo muito legal. Eu já falei isso na outra live, mas dessa vez eu vou fazer mesmo. Entre hoje e amanhã, eu vou colocar uns links nos meus stories. Porque tem um artigo muito legal publicado num jornal americano que fala, por exemplo, sobre o aquecimento global. Que lá nos Estados Unidos, a gente tem uma divisão mais clara entre dois partidos grandões. Os democratas e os republicanos. E o que essa pesquisa mostra é que os republicanos acreditam no aquecimento global. Mas se eles ouvem uma proposta que vem do democrata, eles rechaçam. É isso que me incomoda. Porque, tipo assim, aí vamos lá. O que eu penso, assim, não sei se... Gente, vocês estão assistindo. Não sei se eu estou certa, não sei se eu estou errada. Eu estou aí entendendo de política agora, tá? E acho importante para... Falei já algumas vezes nos meus stories. Eu vou continuar fazendo isso. Entendo. Veio gente criticando. Ah, meu ramo é um entretenimento. Pois é, só que o nosso povo precisa mais do que nunca entender, pelo menos a base, porque é a gente que vota e é a gente que decide, né? Então, a gente tem que entender. Senão, a gente vai estar votando no escuro, baseado no que os outros falaram para a gente. E uma coisa que eu penso é isso. Porque, vamos lá, se tem alguém que... Vamos dar um exemplo no Brasil, né? Que não curte o Bolsonaro, automaticamente quem curte... Fala, ah, então você gosta do Lula. Ah, então você... Qualquer coisa que essa pessoa falar vai ser ruim. Exato. E o contrário também. Se tem alguém que não curte o Bolsonaro... Não, que curte o Bolsonaro... Já até me perdi. Que curte o Bolsonaro e aí fala qualquer coisa que pode até ser legal, o outro lado porque não curte ele vai falar, não, nada é legal, não. E aí eu fico... Eu falo, gente, mas será que em nenhum momento... Porque eu acho que não existe ninguém 100% errado e ninguém 100%... Vai ter algum momento que alguém vai estar falando alguma coisa certa e outra errada. E alguma coisa errada e outra certa. Eu acho errado isso de demoniar 100% e endeusar 100%. Porque daí você não consegue conversar nunca, né? Quem não gosta nunca vai conversar com quem gosta. Vai ficar sempre... Ninguém vai se olhar na cara. Não tem um outro direito e esquerda. Não tem um cima ou baixo, sei lá. Tem um centro. Mas a gente vai falar um pouco disso. É... Poder... Mas é que então... Só que assim... A direita e a esquerda não são só os extremos. Então existem pessoas de direita e pessoas de esquerda que não são extremistas. Entendeu? Então quando você fala dessa diade que a gente chama, dessa divisão entre direita e esquerda, você não está falando só do extremo. Dentro da esquerda existe o extremo e o não extremo. E dentro da direita o extremo e o não extremo. Então, claro, eu também acho que é difícil alguém estar 100% certo e 100% errado. Mesmo alguém que tem ideias muito ruins, em algum momento acerta. Só que de vez em quando, se essas ideias são inadmissíveis porque tocam alguns pontos fundamentais... Por exemplo, uma pessoa racista. A pessoa pode até falar umas coisas boas, mas ela ali adotou um discurso intolerável que você não pode admitir. Então isso deve ser rechaçado. Mas vamos tentando entender, mais ou menos. Então eu quero contar primeiro... Sabe o que eu vou te pedir? Pode desligar os comentários só porque senão eu fico olhando. É a dívida, já. Foi. Porque eu não consigo. Eu fico tipo lendo o que as pessoas estão falando. Eu vou contar uma historinha, então. Para a gente começar a entender. Porque essa divisão, direita e esquerda, vai surgir lá atrás, na Revolução Francesa. Em 1789. Ai, já ficou difícil. Não ficou. Não ficou. Mas, veja, não é fácil. Mas a gente vai indo aos pouquinhos. Aliás, eu quero até fazer uma ressalva. Porque você recebe xingo porque você fez a pergunta. E eu recebo xingo porque eu falei um termo que não era o termo. Porque eu falei do jeito que não era o jeito. Sabe? Ah, mas se falar o jeito que é o jeito, eu não vou entender nunca, amor. Não precisa nem fazer a live. Então eu já quero dizer aqui... Eu vou contar do jeito já de aprender. Porque eu não consigo. Se você for falar essas palavras dificílimas que você conversa às vezes, eu desligo. Não. O que eu estou explicando só para quem estiver assistindo. Eu não sou professora de história. Quem quiser se aprofundar, pode se aprofundar. O que eu vou tentar aqui é contar a historinha de um jeito que fique fácil para todo mundo entender. Então eu não estou... E fique fácil para pessoas que tiveram um nível de ensino público brasileiro. Tá, gente? Só que no caso eu. Só para vocês entenderem. Vamos lá. Vamos lá. Então a gente está pensando em 1789, Revolução Francesa. Beleza? Tá. O que acontecia nessa época? Basicamente, antes da Revolução Francesa, você tinha um rei que mandava em tudo. O rei mandava em tudo e em todo mundo. Ele era fodão. Quem manda em tudo sou eu. O Estado sou eu. Eu que falo tudo o que deve ser feito. Se eu quiser chegar lá e falar agora você vai ter que pagar esse tanto aqui para mim, você tem que pagar isso aqui para mim. Se eu decidir que você é culpada e que você tem que morrer, você vai morrer. Porque eu tenho poderes ilimitados. Revolução Francesa é daquele filme Os Intocáveis? Ou não? Eu não lembro se é Os Intocáveis. Não sei. Posso ver depois. Vou habilitar os comentários aqui rapidinho. Só para vocês dizerem se Revolução Francesa é do filme, do musical. Ou Os Intocáveis, porque aí se for... Não. Os Miseráveis. Os Miseráveis. É Os Miseráveis, é? Não, não. Não, Os Miseráveis é depois um pouco. Calma. Os Miseráveis é de qual? Tem uma revolução. Não, tudo bem, mas a gente está falando de outro período. Que é um pouquinho mais para frente. Então, não é o que será, mas eu não vou pensar nisso. Sempre que você me dá um exemplo, eu vejo muito filme, né? Eu aprendo muita coisa filme. Aí tem umas coisas que você fala na live passada, você falou. Aí eu pensei em um filme. Aí depois pensei... Aí tem coisas que eu vou me achando nos filmes que eu assisti para poder eu entender melhor o que você for falando. Então, eu não vou pensar nisso. Beleza. Mas eu vou indicar também no decorrer do texto, porque eu tenho um texto aqui que me ajuda. Mas no decorrer da fala, alguns filmes. Mas, por exemplo, para você entender... Deixa eu só te explicar. E para o povo também. Cara, eu aprendo muito vendo filme. Porque eu não tenho muita paciência para essas palavras difíceis. E aí eu procuro ver uns filmes de época disso mesmo, de uma guerra X, um negócio e tal. Que aí eu vou entendendo bem o contexto. Eu amo aprender com filme. Então, para saber do rei nessa época, antes da Revolução, é Maria Antonieta. Tá. Tá? Se o povo quer pão... Como é que é? Se o povo não tem pão, comam brioches. Então, é. E nem porque é brioche. É isso. Brioche é um tipo de pão chique. Tá. Bom, beleza. Mas aí, o que que acontecia, então? A gente tinha o rei lá, poderazão. E os amigos do rei eram a nobreza. Os nobres eram... Tem a igreja também, mas não vou falar da igreja para não complicar. Então, o rei, fodão que mandava em tudo, tinha os amigos que eram os nobres. Basicamente, para você ser nobre, você tinha que nascer nobre. Filho de nobre. Não tinha chance de você trabalhar muito e virar nobre. Então, a gente fala que era uma sociedade muito dividida e sem a possibilidade de mobilidade. Então, se você nascesse pobre, não dava para você virar nobre, entendeu? Era muito difícil. Beleza? Nessa sociedade, depois de algum tempo que a coisa rolava dessa maneira, o rei poderosão com os nobres e tal, uma galera começa a ganhar dinheiro. Porque começa a crescer o comércio. Esse povo era a burguesia. E aí, a burguesia começa... Então, tinha o rei com a nobreza. Tinha o clero também, que usa a igreja, mas não vou falar deles. Tinha a burguesia, que são os comerciantes que estão ganhando lá o dinheiro deles. Bastante. E tem o povo pobre. A maioria da população, tá? Mas o burguês não era povo pobre? Não, o burguês já estava ganhando dinheiro com o comércio. Não, mas ele nasceu da onde? Não, ele nasceu sem privilégios, mas ele foi ganhando no decorrer da história. Aí, a gente teria que falar de feudalismo, a transição para o mundo com o comércio, mas aí fica muito difícil. Então, pensa que o burguês conseguiu, de alguma maneira, investindo ali no comércio, porque cresce o comércio, e aí ele consegue ganhar algum dinheiro, tá? Nessa transição. Se a gente for explicar tudo, vai três dias o vídeo. Beleza? É, não, de feudalismo eu me lembro, eu me lembro. Tá, então é antes dessa sociedade que vai virar uma sociedade que tem trocas comerciais mais intensas e começa a crescer as cidades, no feudalismo você tinha muito mais força no campo. Então, a relação dos senhores feudais, a riqueza toda vinda da terra, e aí você começa a mudar isso com o comércio, a sociedade vai mudando. E a burguesia começa a ganhar dinheiro. E começa a falar, pô, eu quero poder também. E mais do que poder, eu quero que o rei tenha algum limite. Você não pode aparecer um dia aqui e falar que você vai pegar um terço do meu dinheiro. Vai confiscar uma parte do que eu ganhei. Você precisa respeitar a minha propriedade. Porque esse dinheiro é meu. Essas coisas são minhas. Você não pode chegar aqui e fazer o que você quiser. E aí a burguesia começa a querer mais poder. Então, vamos lembrar, a gente tem lá o rei com a nobreza, poderosos mandam em tudo. E a burguesia, se ela quer limitar o poder do rei, ela vai precisar de ajuda, porque ela precisa ser numerosa, né? Quanto mais gente você tem no seu, aspas, exército para brigar, mais forte você é. Então, a burguesia fala para o povo, vocês também estão sendo explorados. Vamos fazer essa revolução e limitar o poder desse rei. Tá? Vamos fazer essa revolução francesa. Dez? Mas isso só aconteceu na França? Não, depois, já tinha acontecido antes uma revolução nos Estados Unidos, mas a gente vai entrar... A questão é esquerda e direita, vai ser lá na França. Aguenta aí, pessoal. Tá. Tá, tá. Aí, a gente tem, então, eles se unem para fazer a revolução francesa. Pau na máquina, vamos fazer a revolução francesa. Queda da Bastilha, uhul. Pegar o rei, guilhotinar o rei, todo mundo doidão. Aquela loucura, marco na história do mundo. Aliás, meu marido faz aniversário 14 de julho, data da queda da Bastilha. Não sei nem o que é a Bastilha, amiga, aí, para você cuidar. Tá, mas era um prédio lá, de uma prisão, whatever, não importa. Beleza. Aí, os caras vão ter que resolver um pouco o que a gente vai fazer a partir de agora. Como é que vai ser a solução? Como é que a gente vai regular agora as nossas relações? Já que a burguesia e o povo falaram, ha, 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 vocês vão ter que respeitar os meus direitos. E aí, eles, para conseguir discutir isso, você vai ter tipo um congresso nacional, todo mundo ali junto para discutir, e isso vai chamar a Assembleia dos Estados Gerais. Na Assembleia, não precisa lembrar o nome, na Assembleia dos Estados Gerais, tinha uma galera que era mais próxima ali do rei, que não queria mudar muito, que queria mudar pouco, que queria manter ali a sociedade mais ou menos do jeito que ela era, que tinha uma visão mais conservadora. Eles sentavam à direita. De outro lado, tinha uma galera mais revolucionária, a baixa burguesia e a população mais pobre, que queria mudar tudo. Vamos fazer essa revolução de verdade. A gente tem que mudar profundamente essa sociedade. E esse povo mais revolucionário sentava à esquerda. Daí vem essa distinção. Então, num primeiro momento, o pessoal mais conservador, que quer conservar o mundo como ele está agora, eu estou simplificando muito conceitos, hein, galera? Está à direita. E uma galera mais revolucionária e mais ligada aos interesses da pequena burguesia e dos pobres está à esquerda. Ah! Aí quem que fala essas expressões? Os burguês, safados? Então, mas calma que vai ser um segundo momento. Ah, tá. O mundo precisa rolar ainda aí. Tá. Daí tá. Então, você viu que os pobres se juntaram com a burguesia, porque eles estavam lutando contra o poder do rei. Beleza. O mundo continua a evoluir, né? Como sempre é. O mundo vai andando. O mundo vai mudando e aí a gente começa a desenvolver novas tecnologias. Então, a gente cria as máquinas. E daqui a pouco, aquele pessoal que tinha ganhado dinheiro no comércio vai começar a poder comprar máquina e ter uma indústria. E aí eles vão tirar esse dinheiro que eles usavam, que eles tinham ganhado no comércio, que eles tinham acumulado, e vão investir nas indústrias. Isso é o que a gente vai chamar de revolução industrial. Novas tecnologias, novas formas... E era esse momento que veio o Charlie Chaplin, tinha os filmes de Charlie Chaplin. É. A gente não pode colocar tudo junto, porque as coisas não são assim. Tipo, em um ano aconteceu tudo. É mais de um livro. É, não, eu sei. Foi uma época. Exato. Fazer as sátiras das épocas. E aí a gente, então, tem as fábricas. E aí o que acontece com a burguesia e com o povo mais pobre? O burguês era o dono da fábrica. Ele precisava contratar quem para operar a máquina? O pobre? Exato, sim. E para ele ter mais lucro, ele precisava pagar mais ou menos para o pobre? Menos. 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 E aí o que acabou acontecendo era que o burguês tinha uma vida boa, ele era dono dos meios de produção, da máquina, da fábrica, da terra. E o pobre continuava lá pobre e sendo submetido a um trabalho, assim, cruel. Então você tinha jornadas de trabalho de 16 horas por dia, você não tinha nenhuma aposentadoria para os idosos, você tinha as crianças trabalhando nas fábricas, você não tinha salário mínimo, então você tinha salários miseráveis, as pessoas mal conseguiam sobreviver com o que elas ganhavam. E isso é muito bem explicitado num filme chamado Germinal. Depois eu ponho nos meus stories. Mas essas condições absolutamente desumanas. E aí vendo essa desigualdade, e vendo que o povo pobre agora estava sendo oprimido pela burguesia, começam a surgir teorias para tentar solucionar esse problema da desigualdade, buscando uma sociedade mais igual. Na verdade surgem teorias que são renovadas, porque a gente vai falar das teorias socialistas, que nesse momento são mais utópicas. Então você não tinha um meio de... Eu nem sei o que é utópico. Tá bom, beleza. Mas era o socialista. É que o socialismo já existe na história desde bem lá atrás. Tipo, Platão tinha ideias socialistas, mas isso não importa para a gente aqui. Mas o que é legal da gente perceber? Vou fazer um apanhadão. Que as ideologias políticas, elas vão surgindo conforme vão surgindo os conflitos. Então conforme a vida apresenta um problema, as pessoas começam a pensar em como resolver esse problema. Então quando para a burguesia o problema era o poder ilimitado do rei, e o problema é que eles não tinham poder porque só a nobreza tinha, só se você nascesse nobre você conseguiria ser nobre, eles começam a pensar, pô, vai catar coquinho. Eu quero uma sociedade que tenha direitos iguais para as pessoas e que o Estado tenha que respeitar os meus direitos. E aí você começa a ter uma teoria liberal, que é uma teoria de, pera lá, o seu poder tem que ser limitado. Você não pode ter um poder absoluto. Quando a sociedade vai evoluindo e você tem o capital industrial e o burguês explorando o mais pobre, você tem um outro problema. E as pessoas falam, pô, não está certo. Não é justo que algumas pessoas tenham uma vida boa e explorem o trabalho de outras pessoas que só sobrevivem e que têm uma vida miserável. Isso está errado. Então a gente precisa pensar numa maneira de tornar essa sociedade mais igualitária. Quando o socialismo surge como uma ideologia que está mais ligada aos mais pobres, então lembre que a gente tinha os conservadores do lado direito e os liberais do lado esquerdo. Quando surge o socialismo mais próximo dos pobres, ele fica mais para a esquerda e chuta os liberais para o meio. — Tá. — Viu? — Calma, peraí. — Tá, então a galera que estava sendo... Não, então a galera que estava sendo explorada por essa questão das fábricas, etc., eles queriam continuar lá do lado esquerdo. Não é que eles queriam continuar. É que as... Vamos lembrar primeiro da distinção. Quando está lá na Assembleia dos Estados Gerais, quem está mais do lado do rei está do lado direito. Ele quer conservar o mundo como ele é na época do rei. E quem quer mudar o mundo e está do lado, neste momento, dos mais pobres, está do lado esquerdo. Porque lembra que a burguesia estava junto com os mais pobres. Quando começa a surgir uma ideologia que é mais favorável ainda aos mais pobres, porque aí a burguesia e o povo mais pobre se separaram, perceberam que eles tinham interesses conflitantes, essa ideologia fica mais para a esquerda e empurra o liberal para o meio. Por que isso é interessante? Porque aí você vai entender uma coisa que é quase a posição geográfica da esquerda e da direita. Por que algumas pessoas falam Ah, você é esquerda. E outras pessoas falam Ah, você é direita. E essas duas pessoas podem estar certas. Porque para o conservador, quando ele olha para a esquerda, ele vê o liberal e o socialista. E o socialista, quando ele olha para a direita, ele vê o liberal e o conservador. Então, a pessoa vai ser de esquerda e de direita dependendo de em relação a quem você está pensando isso. Quando você fala liberal, você está falando da burguesia, né? Os donos, dançados, etc. Isso. E quando você fala socialista, você está falando dos operários ali. Do povo que defendia. Isso. Exatamente. Tá? Então, e aí, até hoje em dia, isso também vai ser mais ou menos assim. Porque, por exemplo, se você pensa numa pessoa mais à esquerda hoje e ela olha para a direita, ela vai ver, sei lá, o Witzel e o Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro olhar para o Witzel e para o Dória, eles estão mais para a esquerda. Hoje em dia, no coronavírus, por exemplo. Entendeu? Então, depende de onde você olha. Mas então, deu para entender um pouco que as ideologias surgem para resolver problemas? Sim. E que a gente tem... Uma ideologia socialista é uma ideologia que busca um Estado mais forte para distribuir melhor o que a sociedade tem. Por quê? Porque os meios de produção, as fábricas e as máquinas, estavam concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas. E a maioria do povo estava lá sofrendo todo dia. Sendo oprimida dia a dia. Começa mais ou menos assim. O século vai passando. A gente ainda... A gente está falando de século XIX. Aqui eu quero falar uma coisa muito legal. Quando a gente fala de século XIX, a gente fala de 1801 até 1900. O numerinho do século sempre acaba no ano que parece com ele. Então, o século XIX acaba em 1900. E vai ficar muito fácil a gente pensar por que isso acontece quando a gente pensar no século I. Porque o século I vai de zero a 100. Então, ele acaba no 100. Entendeu por que conta assim? Então, se a gente fala em 1789, a gente está falando em século XVIII, que começa em 1701 e acaba em 1800. Século XIX, a gente está falando de um período que vai de 1801 a 1900. Nesse período surge um cara, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que chama Marx. E esse... Sim, só que aí eu já não entendo nada. Mas calma, mas é para isso que eu estou aqui, Gatinha. Quando surge esse cara, primeiro, a ideia dele vai ficar muito perto do socialismo. Porque ele também está puto, falando, é um absurdo, tem uma galera que está sendo toda explorada aqui, faz muitos anos. E o que ele vai dizer é que a sociedade sempre se definiu por uma luta de classes. Então, ele mostra que o tempo todo, em todo o período que a gente viveu na história da humanidade, sempre tem uma classe dos opressores e uma classe dos oprimidos. Uma classe de uma galera que está bem e uma classe de uma galera que está se lascando e sendo explorada. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Eu não estou fazendo um juízo de valor de nada, eu só estou contando as coisas, tá? Mas vamos lá. Aí, o que o Marx fala? Ele fala, ó, tá legal, vocês que são socialistas que estão defendendo que as pessoas, que a sociedade tem que ser mais igualitária, e blá, 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 blá. Muito legal a ideia de vocês, entendeu? E ele também escreve junto com outro cara que se chama Friedrich Engels. Que, aliás, outro dia, um promotor chamou de Hegel, mas não é o Hegel, é o Engels. Eles escrevem lá uma teoria... Beleza, eu estou fazendo uma piada de nerd. Eles escrevem lá a teoria... Não tem nerd, não. Aqui, ó. Esquece. Falando assim, pô, muito legal que você está defendendo as suas ideias e tal, mas vocês tinham que falar como que a gente chega lá. Não adianta ser esse cara falando, ah, tá bom, a sociedade é desigual e a sociedade tinha que ser mais igualitária. Beleza. Mas como que a gente faz para chegar lá? O que a gente tem que fazer? E aí, ele muda do socialismo, que eu falei que era utópico, que era só uma ideia e que não falava como a gente ia chegar lá, para propor um socialismo que ele chama de científico. Por quê? Porque ele vai falar, eu vou falar para vocês como que nós vamos chegar lá. E o Marx vai criar uma teoria que fala que a gente, para chegar num Estado comunista, depois ele diferencia os termos, mas para chegar num Estado comunista, ou seja, um Estado no qual não existem mais classes sociais, porque está todo mundo na mesma classe, e não existe mais propriedade privada dos meios de produção, das máquinas, da terra, das fábricas. Como assim? O quê? Propriedade privada dos meios, não entendi isso. Tá, pera. Então, vou continuar. Lembra que eu falei que só alguns burgueses eram donos das máquinas, das fábricas e das terras? Isso é um meio de produção. É o instrumento que você tem para produzir outras coisas. Numa sociedade capitalista que é mais ligada ao pensamento liberal, significa que você tem que proteger a propriedade privada. Gente, é tanta coisa que eu fico só com medo. Não, mas eu já estou entendendo. Tá. O burguês, ele é dono da fábrica, dono da máquina, dono da terra. E o trabalhador que não tem nada, ou seja, ele não pode produzir sozinho, ele tem que vender a sua força de trabalho. A única coisa que ele tem para vender é a sua força de trabalho. Numa sociedade socialista, o Estado controla os meios de produção. Em vez de deixar na mão só de um grupinho ali de burgueses. Num mundo comunista, não existiria mais Estado. E os meios de produção seriam de propriedade comum. Exato. Todo mundo pode explorar a terra, por exemplo. Um pouquinho para cada um, cada um explora. E o que o Marx vai falar é que para a gente passar para o comunismo, onde não existe mais Estado e as pessoas vão se autorregular, a gente precisaria passar por uma etapa socialista. Então, primeiro, o povo, o proletariado, as pessoas que vendem a sua força de trabalho, vão fazer uma revolução e tomar o poder da burguesia. E aí, num primeiro momento, o Estado, um Estado de partido único, só um controlando ali, vai controlar os meios de produção e vai distribuir os bens. E depois que a gente aprender a viver desse jeito, a gente passa para o estágio comunista. Então, para o Marx, o socialismo é um passo para o comunismo. Não é simples, é complicado mesmo. Mas o que é importante saber de tudo isso? Um, alguns lugares no mundo, e eu posso explicar um pouco mais sobre eles, se você não quiser passar para os outros temas, tentaram buscar uma sociedade nesse modelo. Por exemplo, a antiga União Soviética. A antiga União Soviética, em 1917, ela era um regime de rei. Só que lá na Rússia, o rei chamava Kzar. Tem vários seriados sobre isso. E nessa época, um cara, uma galerinha, mas três caras principais, um cara chamado Lenin, outro cara chamado Stalin, outro cara chamado Trotsky, fazem uma revolução e instauram uma ditadura do proletariado. E aí, o que eles estão tentando? Fazer uma transição para um regime comunista. Beleza? No fim das contas, o Estado tinha que parar de existir. Isso nunca aconteceu, o Estado nunca parou de existir. E aí, para mostrar como as coisas são complexas, dentro do próprio comunismo, depois que o Lenin morre, porque alguns anos depois da Revolução ele morre, o Stalin briga com o Trotsky, o Trotsky é mandado embora da União Soviética e o Stalin instaura um regime super autoritário que matou um montão de gente. Então, existe a diferença também das ideias e daquilo que foi posto em prática. Deu mais ou menos para entender? E dentro das doutrinas socialistas, por exemplo, dentro da esquerda, você vai ter gente que defende uma via democrática para você conseguir uma sociedade mais igual. Então, nem todo mundo é autoritário. Para a gente dar um salto, depois a gente volta numa abordagem mais minuciosa, existem experiências autoritárias dos dois extremos, da esquerda e da direita. Na esquerda, por exemplo, você teve o Stalin na antiga União Soviética, que sob a justificativa de que todo mundo deveria ser igual, instaurou um regime totalitário, autoritário, violento, opressivo. Tá? E do lado de lá, você tem o Hitler, que não sob a justificativa da igualdade, que era o Stalin, mas da desigualdade, que era a minha raça superiora de vocês, instaurou um regime autoritário, violento, opressivo e assassino. Só que longe desses extremos, você tem uma galera que quer resolver tudo pela via da democracia. Beleza? Eu acho que eu sou essa galera. É! Sim, eu também. Tá longe dos extremos, já é... Nota mil. Nossa, eu tô até com calor, porque eu fui pensando tanto e como que eu ia fazer pra encaixar as coisas. Vamos lá, que eu quero falar mais algumas coisas de direita e esquerda. Tem um livro que não é tão facinho assim. Eu sempre que... Sempre que as pessoas me pedem pra eu me posicionar, eu falo duas coisas. A primeira coisa é, eu me posiciono sobre assuntos. Porque se eu falo, eu sou isso, e me dou um rótulo, uma pessoa que acha que discorda de mim, porque ela nem sabe, na verdade, o que aquilo significa, mas ela acha que ela discorda de mim. Ela não vai nem me escutar. Então, eu não dou o rótulo e falo, pra você saber o que eu sou, você vai ter que ouvir a minha opinião, porque quem sabe eu não te convenço. Então, vem aqui, escuta um minutinho. E toda vez que eu falo isso, eu falo que as pessoas não têm um referencial teórico. O referencial teórico é algo que faz com que a gente fale garrafa e nós estejamos dizendo, querendo ilustrar a mesma coisa, nomear uma garrafa. Se eu falo garrafa, você sabe o que é garrafa. A gente está pensando na mesma coisa. Agora, quando a gente fala desses termos esquerda e direita que a gente explicou mais ou menos aqui, de comunismo, socialismo, liberalismo e conservadorismo, as pessoas, no geral, não sabem exatamente o que isso significa. Então, eu estou pensando A, você está pensando Z. Por isso que é importante a gente achar algumas pessoas que possam dar para a gente uma base teórica para a gente falar a mesma coisa. Porque senão a gente vai ter um ruído de comunicação. É mais ou menos como uma pessoa falar outra língua. Ela está lá, e você não está atendendo nada. E aí, às vezes, um alemão está falando com você, você acha que ele está bravo, mas ele não está bravo, ele só fala daquele jeito. Esses são os ruídos na comunicação. Olha, uma coisa maravilhosa para a gente ver ruído de comunicação é o WhatsApp. Quantas vezes a pessoa achou que você estava brigando com ela e você está falando normal? Porque o WhatsApp não tem entonação. Então, muitas coisas podem ser um ruído na nossa comunicação. A falta de uma referência teórica é uma possibilidade de ruído. Tem um livro de um cara que se chama Norberto Bobbio, que é este aqui, que por acaso chama Direita e Esquerda. E aí, esse cara vai falar o seguinte, a diferença, ele vai propor uma diferença entre esquerda e direita a partir do valor igualdade. Então, o que ele vai falar é que a esquerda acha que a gente não deve considerar a desigualdade como algo natural. E que, portanto, a gente precisa agir para diminuir a desigualdade que diferencia os seres humanos. Não significa falar que a gente precisa ser todo mundo igual, exatamente, que tem graus de igualdade, mas que a gente não deve ser absolutamente desigual. Na direita, por sua vez, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, as ideologias tendem a aceitar que a desigualdade é um dado natural, as pessoas são desiguais. E que se a gente atuar de forma artificial para tentar acabar ou diminuir essa desigualdade, nós vamos causar mais problemas do que soluções. Então, vou te dar um exemplo prático, tipo de cota, vai, vou tentar aqui. Quando a gente fala de cotas raciais, por exemplo, a gente está falando que a gente tem que gerar uma desigualdade artificial, que é dar um benefício para algumas pessoas, porque essas pessoas são prejudicadas historicamente. E aí, o que a gente está falando com esse discurso? Que, historicamente, e não naturalmente, por decisões dos homens, nós decidimos, em um momento da história, escravizar o povo negro. Não foi uma coisa dada, o mundo nasceu assim. Homens escolheram isso. E quando, no Brasil, a gente aboliu a escravidão, a gente não pensou num jeito de trazer essas pessoas que antes eram tratadas como coisas para uma situação de igualdade. A gente largou eles lá, na merda. Tanto que a gente trouxe os imigrantes para trabalharem, sendo pagos, e essas pessoas ficaram... os artistas, as notícias, as notícias, as imagens. Aqui é o malo o malo o malo o malo